Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Ó, tô aqui hoje pra fazer o vídeo da nossa revista aí do Ciclo 11, né, revista do cliente, a gente vê as novidades aí, todas as promoções em detalhes, né? E aí, gente, já quero deixar um recadinho no início, assim, tem muita gente me pedindo e perguntando, né, sobre a resenha do CC Cream, eu tô com ele aqui, né, eu fiquei com um pra mim testar, meu na cor bege médio, tá? Caso vocês queiram saber aí, e também sobre o novo batom, o Matte Tint, gente, eu já experimentei, eu gostei bastante, quem tá lá nos grupos já recebeu, já, tipo, meu feedback, já viu os vídeos lá, assim, que eu gravei, assim, não gravei um vídeo ainda oficial pra divulgar, tá, gente? É, eu fiz uns vídeos só pra mostrar algumas coisas sobre o batom e vou, sim, gente, fazer uma resenha aqui, sendo que ela vai demorar um pouquinho a mais pra entrar, pelo seguinte, eu tô fazendo primeiro os vídeos de divulgação e os vídeos mais importantes, assim, pra vocês, que são a questão da revista, que todo mundo quer saber, das novidades e vídeo pra divulgar o produto, eu já fiz, inclusive, o vídeo desse daqui, entendeu? Eu já vou divulgar aí pra vocês, eu vou enviar aqui também, eu não sei qual vai antes, tá? Mas vai ser divulgado aí, vai ser enviado aqui e nos grupos também eu sempre vi o que é pra vocês compartilhar e vender. E quando eu for fazer a resenha mesmo, assim, mais completa pra vocês, aí eu vou fazer comparação desse daqui com o antigo e com o outro que eu tenho aqui, ó, que é o da Neutrogena, que é mais ou menos na mesma proposta, sabe? E aí eu falo melhor pra vocês o porquê até que eu vou fazer essa comparação. Mas assim, gente, tá um preço bem bacana, bem conta e eu gostei bastante, entendeu? Na minha opinião tá melhor do que o outro, né? Mas assim, esses outros detalhes aí vocês vão ver mais à frente na resenha. E por que que sempre eu demoro mais pra poder divulgar resenhas? Porque como eu falo com vocês sempre, esse canal é voltado pra quê? Pra revendedora. Não é um canal pra cliente final. Então, eu sempre nem, assim, faço no improviso, porque coisas que eu deveria mostrar, que eu deveria me atentar mais, assim, se fosse uma resenha por cliente final, eu não teria como mostrar por conta da minha câmera e tudo mais. Eu não tenho, assim, um aparato muito bom pra poder fazer esse tipo de coisa e também nem tenho um tempo, gente, porque pensa que não, esses vídeos, assim, gastam certo tempo, sabe? E vamos lá, né, porque eu já tô falando demais. Não esquece, gente, de curtir, tá bom? O vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve, porque tem muita gente, muita gente mesmo que assiste os vídeos, mas não é inscrito. Então, já se inscreve aí e ativa o sininho aí pra você ser sempre notificado de tudo que aparece por aqui. E vamos lá, ó, a capa, achei bem bonita, com os quatro hidratantes, assim, né? E aqui, ó, a proposta dele, né, passou, secou, hidratou. Eu acho que ele vai ser de secagem, assim, super rápida. Espero, né, gente, porque eu não sei se acontece com vocês, mas os meus clientes, eles têm preguiça. Não é que eles não gostem, eles têm preguiça de se hidratar, sabe? A maioria deles preferem óleo, inclusive, sempre fala isso, que não tem, que tipo, você compra o hidratante, o hidratante fica lá, porque não tem aquele hábito de ficar passando sempre. Aí aqui, gente, ó, tem um... Ai, meu Deus, esqueci o nome disso. Esqueci o nome, gente, agora. É um negócio pra gente se localizar, tá? As cores da... É uma legenda, lembrei. Uma legenda pra gente localizar, né, as cores da linha. E assim, ó, o baunilho é mais clarinho do que carité. É, eu achei legal porque aqui na revista, pelo menos olhando, parece que é a mesma coisa, né, assim, a cor de embalagem. Então, de repente, na pressa, a gente pode confundir. Não sei se pessoalmente é assim, tá, gente? Mas achei bacana esse negócio da legenda aí, pra gente não se confundir. É... Aqui todos os hidratantes, tá, gente, de 37 por 30. Achei um preço muito bacana pelo seguinte. A linha Aflorat era 300ml, né, no caso, essa tá vindo pra substituir a Aflorat, é onde a gente sabe. Não sei se a Aflorat volta futuramente, porque, assim, apesar dessa tá substituindo a Aflorat... Desculpa, gente. Apesar dessa tá substituindo a Aflorat, são fragrâncias totalmente diferentes da Aflorat. Então, assim, a gente sempre teve venda boa da Aflorat e eu acho que não tinha a necessidade de retirar ela. Então, não sei, né, se futuramente volta. Por isso que tô falando isso. Mas a linha da Aflorat, o hidratante, era 300ml e custava 35 reais no preço normal. E quando vinha na promoção, vinha assim por 30 reais. Então, assim, de 37 por 30 reais, tá um preço muito bacana, porque tem 100ml a mais, entendeu? Seu cliente ganha 100ml a mais. Aí, aqui, gente, a primeira linha que vem é o Carité, que é composta de manteiga corporal, de 35 por 30. O sabonete líquido cremoso, de 25 por 20. O hidratante, que a gente já viu o preço. E o creme de mãos, de 17 por 15. E aí, tem um combo aqui, ó. Se levar o hidratante mais o sabonete, de 62 você paga 45. E aquilo, você levando os dois, você ainda pode comprar o creme de mão por 10 reais. Sai mais em conta. Aqui, a linha de frutas vermelhas, que é a linha, assim, mais completa, né? Ela, no caso, viria pra substituir o flor de maçã. Aí, aqui, gente, tem a geleia esfoliante corporal, que é essa daqui. Eu achei bem bonita, já olhando aqui, pessoalmente, deve ser mais bonita ainda. E, gente, diz que aqui tem semente de morango, semente natural de morango, né? Que é o que vai promover a esfoliação. E aqui é o sabonete íntimo. E, gente, agora sempre vai vir essas informações. Porque os clientes estão levando muito em consideração essa questão de plástico vegetal, de produto vegano, sem parabéns, etc. E tal, na hora de escolher um produto pra poder comprar. Mas esse negócio aqui do plástico vegetal, isso aqui já vem há um certo tempo nas embalagens. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, como é que vem. Esse aqui é o novo CC Cream. Mas pode pegar, principalmente, em embalagem de ciagem. Eu não reparei se todas tem. Mas em embalagem de ciagem tem. Porque isso aqui eu já tinha reparado há um tempo, né? Que tem isso daqui, só que eu não sabia o que que era. Como eu disse, eu nunca me atentei pra isso. Agora que eu tô começando a pesquisar e entender, até mesmo pra tirar a dúvida do cliente, caso o cliente pergunte. Então, ó, a geleia corporal de 35 por 30. E o sabonete íntimo de 31 por 22. Aí aqui o restante da linha, né? Vai ter spray corporal de 200 ml. De 39 por 35. O hidratante, a gente já viu o preço. Caixa de sabonete, 3 sabonete. O sabonete agora é 85 gramas, tá? Não é mais 90. De 16 por 14, é caixa de sabonete. O creme de mão também, a gente já viu o preço. E aqui o combo do spray corporal, mas o hidratante de 76 por 60 reais. A linha de baunilha, que na verdade ganhou, né, um creme de mãos. Que, ó, muito importante a gente falar pra nossa cliente. Ele não tira o brilho do esmalte, tá? Não é aquele creme de mãos que vai deixar a mão opaca, a mão fosca. Gente, já viu o preço também, né? A mesma coisa, não precisa falar. E o diferencial é que antes a gente tinha um sabonete líquido, né? Na linha Obsessão de Baunilha, né? Essa daqui vai vir pra substituir a Obsessão de Baunilha aí que saiu, no caso, sumiu. Então, ela tá voltando agora. É o mesmo cheiro, gente. Posso afirmar pra vocês. Agora é esfoliante. Não é mais sabonete normal, tá? E ele vem em lasca de coco. Lasca natural de coco pra ajudar na esfoliação corporal. E, gente, ó, os mesmos preços de lá de frutas vermelhas. Inclusive o combo. E, por último, o chá verde e romã. Que é composto do spray corporal, o hidratante e a caixa de sabonete. Também nos mesmos preços. Que a gente já viu antes. Qualquer coisa, vocês dão um pause aí pra eu ver melhor. Aqui vem os três hidratantes, né? Junto. Ou seja, só teremos de carité, frutas vermelhas e baunilha. De 17 por 15. E a promoção, que se você comprar dois produtos da linha, você leva um por 10 reais. Aqui o índice, né? O desodorante elegante cachimir. De 20 por 18. Os batons hidratantes da Sol e o rosa eterno desse batom é lindo. É a última vez no guia. Se tem cliente aí, já fica atenta, né? De 20 por 16 reais. Eles estão cada vez tirando mais. Já percebeu? Que tem menos coisa aqui. A gente vai ter uns 20 batons antigamente. Agora, quase nada. O batom mousse, né? Batom mousse que se me mate. De 28 por 24. Eu amo, gente. Parece que eu só tenho usado o castanho e o da Bombi, né? Esse castanho dessa linha aqui. E o nude da linha Bombi. Porque, assim, eu tô amando o batom assim com esse efeito mais cremoso, mais hidratante. A Turbo Curvíssima. Lápis de sobrancelha. De 27 por 22. Vocês gostaram, gente, desse lápis de sobrancelha? Eu tive, assim, uma venda dele. Mesmo assim, foi difícil. Porque eu tinha pego na pronta entrega e demorou a sair. Demaquilante da Sol. De 25 por 20. Pó compacto. De 40 por 35. Aqui é case, gente, de pincéis. Deixa bem claro aí pra sua cliente que é só o porta-pincel, tá? Não é o pincel porque tem uma imagem aqui com o pincel dentro. O cliente sempre confunde. Essa daqui também, por exemplo. Acha que vem, tipo assim, que vale lá por 46 reais isso aqui. Mas aqueles três pincéis lá. E esse Kabuki aqui, ó. Kabuki, ó, meu Deus. É Kabuki mesmo o nome dele. É um mini pincel, tá? Que vinha com aquele blush da Divine Lace. Agora voltou a vender de 40 por 33. Os pincéis de pó e de corretivo na promoção. A linha Diva por Natureza de Make, né? Que já voltou a aparecer na revista. Tava sumida, né? Castanho Natural, rosa quente. Vocês têm venda boa desse rosa quente, gente? Porque eu tenho muita dificuldade. Eu tenho um aqui, inclusive, que até agora não saiu. Um iluminador de vapor Natureza. 70 por 50. Os batons, inclusive, estavam com uma promoção bem bacana pra nós, né? A palette Divina Rosé. De 140 por 120. Nunca mais veio aquela promoção de 100 reais, né, gente? Tem cliente até hoje que tá esperando a promoção de 100 reais. Coitada. Sobrancelhas perfeitas, né? O gel de preenchimento. Que preenche e define a sobrancelha de 53 por 40 reais. Os lápis. Cajal. De 44 por 36. Gente, sempre tem essa dúvida aqui, né? O pessoal perguntando se esse lápis é a prova d'água. O antigo era. Depois que reformularam, não é. Pode ver que nem vem mais escrito. Então, assim, quando não vem escrito, quando o produto é a prova d'água, vem sempre escrito que o produto é a prova d'água. Quando não é, não vem. E a Eudora, infelizmente, tem esse problema, assim, parece que tudo que eles fazem nada, quase nada, né? Na verdade, é a prova d'água. A maioria é. Pode ver em questão de máscara, né? Então, só quando vem escrito que é a prova d'água, que o negócio é a prova d'água. Não vem, não é. Ele é resistente? É. Bastante resistente. Mas a prova d'água mesmo não é. Aqui, o lançamento matte tint, né? Vocês falaram que vocês já testaram, já usaram matte tint. O que vocês acharam? O contorno do stick, 76 por 66. Aqui, de novo, o pincel de corretivo e o pó matificante, né? É pó translúcido. E aqui, gente, tá vindo uma informação bem importante, que, ó, você poderá receber o produto na embalagem antiga enquanto durar o estoque. Ou seja, a gente sabe que mudou, mas tem a embalagem antiga. O que eu tenho, inclusive, é da embalagem antiga ainda. Então, assim, o seu cliente pode receber, tá? O da embalagem antiga. Principalmente quem faz pedido pelo site. Porque a gente não tem como ver o produto. Só vê depois que chega. Aí você já avisa o teu cliente antes. Aqui, uma promoção bacana da vitamina C. É um combo, tá? Você leva a vitamina C, mais esse gel de limpeza aqui, por 80 reais. E por que eu digo que é uma promoção bacana? Porque se você comprar só a vitamina C, ela tá saindo o preço dela normal. Mas se você pegar por esse código aqui, né, do combo, você tá levando a vitamina C por 80 e isso aqui tá saindo de graça. Porque quando a vitamina C vem na promoção, ela, assim, só a vitamina C, ela vem nesse preço aqui. E é uma miniatura, gente, mas dá pra usar bastante, sabe? Eu já usei dela. Antigamente eu vendia dela sem avôs. Eu pegava, inclusive, pra dar brinde pra cliente, sabe? E, assim, é muito boa. Rende bastante. Eu não sei quanto tempo, mas dura. Ótimo também pra gente carregar na bolsa, porque ela é menorzinha, sabe? Fica muito mais fácil. A outra de tamanho regular é gigante. Eu acho ela mais difícil pra gente carregar na bolsa. Então tá no preço, assim, bem bacana. Aqui o combo, né, o kit pele perfeita sempre tá vindo, né, que é a espuma de limpeza. O hidratante pra usar durante o dia, esse creme pra usar à noite. E o serum aí que a gente pode usar durante o dia, durante a noite. É bom pra passar antes da base, inclusive. Principalmente base mate. Que resseca, né, às vezes deixa a nossa pele mais seca. A linha Neo Eteide, quase toda, né, em promoção. A única coisa que não tá vindo em promoção é a máscara de carvão. Isso aqui é o gel de limpeza, o secativo de espinha, né? O esfoliante 3 em 1, que também é muito bom, mas eu ainda prefiro da concorrência. O tônico adstringente, gente, isso aqui é maravilhoso, muito bom, muito bom. Ele fecha seus poros, assim, minimiza os poros na hora, é um efeito geladinho, muito bom. Sabonete em barra também, que eu não vi vocês, sou muito suspeita pra falar. O creme de dia e o creme noite. E aqui tem um combo que você leva os três, né, o adstringente, o sabonete e o creme dia por R$60,00. Foi até bom vir na promoção, porque o meu já tava acabando. Aqui é a linha Ciagem em promoção, né, bastante promoção de linha Ciagem. Combo realça a cor, de R$50,00 por R$37,00. O controle da oleosidade, de R$50,00 por R$37,00. O Ciagem liso intenso, de R$50,00 por R$37,00. E o rejuvenesce os fios, de R$56,00 por R$40,00. Lembrando que é o condicionador concentrado, então, por isso que tá um pouquinho mais caro. É aquele condicionador de um minuto, tá, que faz efeito em um minuto. Aqui, a linha Ciagem, além do combo, tá o selante. Isso aqui é bacana, gente, porque quem comprou o kit liso na promoção daquele combo da linha completa, é provavelmente isso daqui que tá acabando, porque isso aqui é uma coisa de uso diário, de uso contínuo. A máscara de hidratação, tem clientes que usam, às vezes, uma vez no máximo, duas vezes por semana. E olhe lá, tem umas que usam uma vez no mês. Então, a máscara sempre dura mais, a gente sabe disso. Então, essa daqui, ó, já vai tá na época mesmo da gente oferecer pros clientes. E é bacana aí vir uma promoção, né, porque já ajuda a gente vender. Da linha Controle de Oleosidade, tá toda em promoção, né, porque tem um combo. Mas só sai promoção, né, se for o combo. A máscara nutritiva e o shampoo a seco, que tinha muita gente reclamando que não tava vindo. E olha, a gente vem numa promoção bem bacana. Se bem que ele não é caro, né, mas vem uma promoção boa. A linha Realça Cor, veio o shampoo desamarelador e o shampoo neutralizante do verde. E outra coisa, gente, atento à validade pelo seguinte. Tá escrito que é a última vez no guia e tá na promoção muito boa. Tipo, R$13,00 o neutralizante do verde. Então, fiquem atentos aí à validade quando vocês forem comprar, né. Porque às vezes a gente pega isso na pressa, vê uma promoção boa, vai lá comprar R$10. E depois quando a gente chega em casa e vê a validade, aí é aquela decepção. A linha Rejuvenesce os Fios, tá. O condicionador tem um combo, né, que é com condicionador concentrado de um minuto. O condicionador normal tá também em promoção, ó, por R$23. O Levin, né, que é como se fosse o creme de pentear, que é de R$32,00 por R$22,00. E o tratamento fortalecedor de R$62,00 por R$55,00. Gente, isso aqui é maravilhoso. Faz resultado mesmo, sabe. É muito bom. Quando lançou essa linha, era uma época que eu fazia progressiva. E o meu cabelo caía demais, porque, assim, eu fiz progressiva por mais de 10 anos. Então, assim, era um negócio que o meu cabelo tava horrível mesmo, sabe. Muito ruim. E aí eu comecei a usar ela e ela diminuiu. Sabe aquele negócio de tu dormir, acordar, ter cabelo, assim, cheio de cabelo no teu travesseiro, como, sei lá, que se tu tivesse com uma doença e o cabelo tivesse caindo, igual naqueles filmes que a gente vê na televisão? Era nesse ritmo, assim. E aí depois que eu comecei a usar, parece que foi mágica, sabe. O negócio fez resultado, assim, demora, né, gente. Não é assim, tipo, tu passou hoje o negócio amanhã, não. Porque é um tratamento, né. Então, assim, melhorou bastante. Parou de cair, assim, acho que em 100% os fios. Obviamente, nosso cabelo cai todo dia. Mas a gente tem uma noção de quando é uma queda natural e de quando é a gente tá ficando careca mesmo, tá perdendo cabelo aí por tanto de química que a gente taca na cabeça. Mas vamos lá, ó. Tem a bolsa de mão aqui, né, de acessório. Bolsa de mão rosê, de 109 por 72. A bolsa de matelacê vermelha, eu tenho essa bolsa, gente. Ela é linda, eu amo ela, mas só usei uma vez. Eu só saio com bolsa grande, só tenho, assim, toda vez tem muita coisa pra levar. Não tem, assim, pouquinha coisa, né, pra cabeça. Só quando eu vou numa festa, assim. Mesmo assim, na maioria das festas, quando a gente tem criança, a gente sempre sai com mala, porque a gente nunca sabe se vai precisar de um casaco, de uma toalhinha, de alguma coisa, de um pente, né, essas coisas assim. E a mãe entende isso. De 90 por 63. A Clutch Loomish, né, é igual um envelope mesmo, tá, gente? É bem fininha, cabe nada. Acho que só um celular e um batom e olha lá. De 67 por 37. E a bolsa do Chique Hip, essa daqui eu achei que tá mais em conta, gente, porque ela é grandinha, sabe? Ela é uma NCC bem grande, assim, como se fosse uma NCC, cabe bastante coisa, bem mais do que essa daqui, por exemplo. Tá mais barata. É, de 60, né, por 34, eu falei o preço e tô repetindo. Aqui opções de presente, acredito que sempre vai tá vindo. Antigamente tinha essa seção de presente, sabe? E agora voltou, achei bacana isso. Aí tem o sabonete em barra, né, três sabonetes de 35 por 32. E o estojo irresistível, né, que falaram que ia sair e voltou. Tá sempre vindo agora. De 69 por 50 reais. Não sei se ele resolverá produzir mais ou se é estoque, né, calhado. Aqui a linha Carbon tradicional, toda em promoção praticamente, né, porque tem um combo aqui da espuma por 60 reais. O desodorante também tá na promoção e a colônia também tá na promoção. Assim, obviamente que sai até mais enquanto você comprar os dois juntos, então não tem porquê você comprar separado. Então a gente pode ver que tá tudo em promoção, né, tudo a linha. Colônia Triptacaré, 60 reais. Gente, o vídeo tá ficando gigante, vocês vão me xingar de novo. Mas vai pulando aí pras partes mais importantes, porque eu falo mesmo, gente. De novo, né, o desodorante. E aqui, ó, o Aflorar e o Velvet Cristal de 26 por 22. E aqui de novo o Cachimia. Aqui já a linha Diva por natureza completa, né, o iluminador que a gente já viu, os dois batons e a colônia também. Em promoção. A colônia Aflorar, né, e o desodorante que a gente já viu. Também em promoção. E aqui o Rouge, tá, que tem a promoção só a colônia, né, só o E.O. de Parfum de 160 por 120. Ou o combo do hidratante mais a colônia de 230 por 170, né. Tá saindo mais em conta a gente comprar os dois, digamos assim. E aqui a colônia Auro em turquesa de 120 por 80. Prelude. Gente, estão tirando Prelude de linha também, vocês já viram? Eu, assim, pra mim tanto faz porque eu não gosto muito. Eu acho muito doce, muito enjoativo, né, mas essa aqui vendia bem. Eu tinha duas clientes que nós só usava essa linha. O Prelude de um cero corporal, que vai estar a última vez no guia, se tu tem cliente aí tu já avisa. De 58 por 45. E o Prelude S, né, a colônia, de 95 por 70. E aqui de novo, né, a perfumaria em promoção. E acabou, finalizou aí, ó, com as linhas de ciagem aí em promoção. Foi isso, gente, o nosso vídeo de hoje. Beijão e até o próximo.